Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje a gente vai jogar Ghostrunner Esse aqui é o Cyberpunk 2077 sem o 77 pro Nintendo Switch, né galera? Infinezmente o Cyberpunk 2077 não foi anunciado, mas eu vou te falar, esse jogo tá super interessante aqui Eu joguei tipo 5 minutinhos dele só pra dar uma olhadinha e agora eu quero apresentar aqui pra vocês Olha o clima irado de Cyberpunk desse game aqui E o visual dele no Nintendo Switch, apesar de não estar a par ao grandíssimo, incrível visual, cara Inclusive, se não me engano, ele tem RTX nas outras plataformas No Nintendo Switch tá bem bonito também, vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês Olha aí, começando com a... Olha minha mãozinha ali Ah, você está viva, eu tô ouvindo esse sussurro aí, ó O jogo ele tá dublado em inglês, mas ele tá com legenda toda em português, ó Ah, moleque, eu sou um robô, um boladão, cara, um cyber... Ó, eu aperto o R aqui, eu pulo aqui com R Estou me ajustando, ó o protocolo Ó, subi aqui em cima, ó, subi aqui em cima porque subir lá embaixo é difícil Nossa, tá vibrando tudo o controle Rapaz, eu achei que tivesse um helicóptero passando aqui Vamos nessa Subi aqui, posso andar na parede, boladão, ó Cadê os caras? Cadê os caras? Ih, já tem um cara ali, hein Aperto o ZR pra atacar, vou dar uma espadinha nele Ó, se liga, se liga, se liga Tchau, vem, vem pro pai Nossa, já era Subi aqui numa parede, subi na outra, pular em cima Show, ó, posso correr aqui Moleque, a jogabilidade é muito gostosa desse jogo, na boa Você vai pulando de um lugar pra outro Vamos lá, o cara tá falando que ele ajustou o meu software aí que eu posso atravessar essa turbina Ah, vamos, vamos Uh, ah não, não deu O software não tava ajeitado direito, galera, agora vai Agora que a gente vai entrar na parte boa Eu quero lembrar pra vocês, deixa o like de vocês aí Se inscreve aqui no canal, Coelho no Japão Estamos trazendo gameplays de vários jogos novos aqui Lembrando que a loja que apoia os nossos gameplays aqui É a Trilogy Games, galera Eles tem jogos pra Playstation, pra Xbox Pra Nintendo Switch, eles vendem os consoles Das três plataformas, inclusive eles estão chegando Na nova geração aí, com os melhores preços Cara, sempre que vocês forem comprar algum jogo Compara os preços lá na Trilogy Games Que vocês não vão se arrepender, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó, na descrição pra Trilogy E os caras são gente boa, cara Sigam eles nas redes sociais, vocês vão curtir Eu vou deixar os links todos aqui Ah, meu Deus Caraca, eu parei no tempo aqui, cara Vamos nessa aqui, ó Pular aqui na parede Ó, eu tenho que usar o L aqui, ó Pra atravessar, eu dou um dash no ar, meu irmão Deixa eu ver, vamos passar aqui Mulher tá falando que eles estão me procurando A voz aqui tá dizendo que eles estão me procurando Ó, agora sim, vou cair ali Parei no tempo Ó, posso desviar aqui Deixa eu mirar certinho Não! Olha o sangue na tela Eu tenho que tirar esse cara que tá falando no meu ouvido aqui Eu tenho que tirar ele da prisão, cara Ih, tem um... tem um zoom ali embaixo, ó Aí, pegamos um Ih, caraca, tem outro ali que tá metendo bala na gente Não vai acertar a gente não, meu irmão Vai acertar a gente não, que a gente é sinistro Nossa, peguei Tem um outro ali atirando em mim também, ó Eu vou pular Parar no tempo Atira aí, atira aí Ah, não! Eu desviei pra cima dele, cara Não, agora a gente vai Agora a gente consegue Hum... Ó, ganhei a velocidade Isso, isso Pegamos o cara aqui Pulamos Aí, desviamos Nossa, pegamos ele aqui, beleza Aí, conseguimos Nossa, até o maluco Siga os cabos pra ir no tempo Deixa eu ver Ah, ali em cima, beleza É os cabos, os cabos amarelos Cadê o meu objetivo? Utilize as plataformas para a minha vantagem É essa aqui As paredes Ó Nossa Não Uuuuh Achei que eu ia morrer agora Ih, deu interferência O cara não consegue mais falar comigo Ai, tem um cara atirando em mim ali Não vai me pegar não, meu irmão Vai me pegar não Tá achando que eu tô de bobeira? Eita, aqui tem outro e me atira Hum... Pô, às vezes é difícil, cara Nossa, o maluco não teve nem chance Pula aqui na parede E Deslizar aqui embaixo Já era Não, 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 não Hum, quase que eu caio Tem um cara me atirando lá no outro canto, cara Não vai me pegar não, meu irmão Tá louco? Olha lá Agora eu pulo aqui Pulo, desvio da arma dele aqui E Para no tempo Atirou Morreu Uh Tentar achar os caras que tão atirando em mim Ah, aquele cara ali Não, não, não Aí pegou Pegou um Pegou um Aí Yes Conseguimos levar Você acha que é fácil? Fácil não, meu irmão Vamos nessa Agora sim É ali É aqui Ah, abriu a portinha, cara Desbloqueado Desbloqueado Ah, é o B Beleza Estamos subindo agora aqui no elevador Concluímos a fase 20 Caraca, morremos 20 vezes, cara Você é louco Vamos continuar Lembrando aqui, galera Links da trilogia na descrição Está rolando uma rifa de Ring Fit Adventure Tá? É uma rifa onde você não perde seu dinheiro Você participa da rifa Se você ganhar Levou Se você não ganhar Você tem de crédito O dinheiro que você investiu Para poder comprar suas paradas lá na trilogia Que já é uma loja que tem preços baixos Então, dá uma olhadinha aqui Começou Estamos de volta aqui no elevador O jogo vai levar a gente agora Open your eyes Ah, olha aí É para Zelda Breath of the Wild Tá, vou subir aqui então Não Ué, o que era para fazer? ZL para chegar aos pontos de transposição Ah, eu tenho Eu tenho Grappling Hook da Samus, cara De Metroid, ó Uh Nossa, cara A jogabilidade desse jogo é muito fluida Pena que eu morri Vamos lá Pulou Mandou o Grappling Hook da Samus Subiu na parede e desceu Subiu na parede Pulou Samus Agora deslizando, deslizando, deslizando Pulou Batou na parede Pulou mais uma vez Batou na parede Pulou mais uma vez Samus Agora baixa Uh Passamos, quase batemos ali Agora, Samus Bora Subimos na parede Subimos na outra Samus É contigo E Nossa, cara É muito feeling Na moral Que jogo irado Beleza Subimos aqui Peguei Quem mais Ó o cara querendo me pegar Ele não vai pegar não Eu posso voar no tempo, rapaz Sou cyberpunk Não, não, não Não, não, não Ai meu Deus Onde é que eu tenho que ir? Subindo Não, o cara me acertou Tá, tudo bem Vamos de novo Ó, vou pegar esse cara aqui primeiro Aquele outro ali Não vai nem ver de onde eu vim Pronto Levei Agora sim Agora sim Esse cara aqui, ó Ele vai atirar E eu vou Pou Peguei Nossa, aqui tem dois me atirando ali agora Tem que andar na diagonal Se não Já é Elvis Não Achei que ele fosse me pegar agora Cara, eu juro Nossa Ah Beleza Peguei, desci Parede Parede E Errou o tiro já era Peguei Pegou o tiro já era Peguei A gente vai pegando o ritmo da parada Errou o tiro já era Peguei Ai Esse aqui nem atirou ainda Ó Esse aqui, ó Pulei Já desvei aqui Matei Yes Conseguimos Conseguimos galera E agora Aquele pontinho amarelo ali Pra gente Que a gente tem que ir É lá, ó Olha, chegamos num lugar Importante aqui Olha o tamanho desse lugar aqui Minha mãozinha Prisioneiro libertado A gente libertou O maluco Ih, caraca Deu ruim Agora a gente vai ter que escapar daqui Ih, não consigo tirar minha mão E agora A gente liberou o cara Finalmente livre Será que ele é meu amigo mesmo? Prazer Ih O prisioneiro O prisioneiro era uma inteligência artificial Caraca, o maluco invadiu o meu corpo, cara Uma inteligência artificial que invadiu o meu sistema Será que foi isso? Nossa, agora a gente tá no Cyber Void O vácuo Cyber Vácuo Nossa, essa parte Tá bem bizarra Esse é o arquiteto Quem sou eu? Eu sou um ghost runner Número 74 Pra ser mais exato Tá, beleza Conversa depois Beleza, cheguei aqui no outro lado Pular nessa plataforma aqui Pular nessa outra plataforma E essa cabeça aqui me seguindo Que coisa bizarra Mas beleza Ó, peguei a espadinha no ar Tinha uma mulher Tinha uma mulher Nossa, eu tinha uma mulher A Mara Ela era a chave das mestras Ela era a mestre das chaves Eu falhei E o arquiteto morreu Mas a gente tá no cyberpunk Então ele guardou a consciência dele Conservei o abrigo E a Mara Ela tinha o próprio O próprio plano Será que é Essa inteligência artificial Não deve ser do bem não Essa Mara Que deve ser do bem Esse cara devia ser um ditador Boladão Bizarro E aí a Mara Conseguiu interromper ele Que o que sobrou da humanidade Contra as máquinas Aparentemente Que isso Que parada Tem que chegar ali Mas tem um bloco Subir aqui Será que não é pra cá Que eu tenho que ir Bom, vou voltar então Tem que liberar aquela parada ali Pra liberar aquilo ali Beleza O que que vai acontecer? É isso aí, ó Vai destruir lá Quer ver? Isso Agora eu consigo subir Por que esse lugar Não pode ser normal? Aí ele falou assim Ah, na verdade é normal Eu que me tornei incompatível Os reparos incompetentes Que fizeram em você O tornaram divergente Você não funciona mais Como um Ghost Runner Deveria funcionar A gente vai mudar isso Ah, os rebeldes me curaram Deixa eu ver Os bloquinhos aparecerem Se eles não aparecerem Não tem como Não É, como é que eu vou fazer? Pula aqui Pula aqui Ah, era aqui mesmo No quadrado Beleza E agora Nossa, pulei muito longe Eu tenho que matar a mulher? Tem que resolver teus problemas, meu filho Resolve teus problemas Eu preciso voltar É muito mais rápido assim Ó, agora o visual do jogo começou a melhorar, hein Ó, melhorando Melhorando Deixa eu pular logo essa parada aqui Pronto Uma olhada no interior Hum Ó Melhorias obtidas O jogo tá zoado Tipo, ele fala pra eu apertar mais Mas eu tenho que apertar menos pra poder ver Tá errado o ícone Painel de calibragem de subsistemas Olha, painel de calibragem Os PCs possuem diversos espaços Que podem ser preenchidos com módulos de reforço Tem uns tetris ali, ó Configuração dos módulos de reforço Novas melhorias Pá, pá, pá Não, eu quero ver as melhorias, pô Impulso de carga extra Defletir Projetos atingidos com a espada são refletidos Ah, gostei desse, hein Ó, será que eu posso pôr aqui? Eu já Eu acho que eu já tô Eu acho que eu já ganhei essas melhorias Ó, tem que subir Olha só Uh Olha Ah, como é bom voltar pra jogabilidade normal, cara Aquele lugar tava me dando uns nervos já Escorregar e pular Não Uh, não pulei errado Ah É isso aí, galera Este foi Ghost Runner, cara Tô adorando E vou continuar jogando aqui Pra gameplay não ficar muito longa Se vocês quiserem mais Se esse vídeo for bem Deixa o like de vocês Se inscrevam aqui no canal Muito importante, hein, galera 40% das pessoas que assistem aqui o canal Não estão inscritas Então ajuda aí meu trabalho no YouTube Se inscreve aqui no canal Ativa o sino de notificações E galera Os links da Trilogy estão aqui na descrição Se você quer o Ring Fit Adventure, cara Olha Tem alguns vídeos muito ilegais De Ring Fit Adventure No canal Dá uma olhadinha na lista de vídeos do canal Vocês não vão se arrepender Participa da Rifa, cara Vai ser o melhor jeito de vocês poderem pegar Os links estão aqui na descrição Me sigam lá na Twitch, galera Twitch.tv barra Coelho no Japão Você pode se tornar membro Aqui no canal do YouTube Pra poder me ajudar também E sub lá na Twitch, galera E todo mundo que é membro e sub Tem uma série de benefícios Sorteios de jogos Sorteios de e-shop cards Além de uma comunidade interna De quem acompanha aqui o canal E quem é membro E descontos em todas as lojas Que são parceiras aqui no canal Então é só dar uma olhadinha aqui na descrição Você pode se tornar membro no YouTube Se você tiver Amazon Prime Você pode se tornar sub gratuitamente lá na Twitch Apoiar meu trabalho Muito obrigado E é isso aí, ó Redes sociais Arroba Rodrigo Coelho C Me siga lá no Instagram E no Twitter Eu vou ficando por aqui Lembre-se de mandar uma mensagem legal Pra fazer o dia de alguém mais feliz A gente se vê no próximo vídeo Um tapa na pata do coelho pra dar sorte E valeu!